E uma mulher foi assassinada agora há pouco no Meier, na Zona Norte. Ficou com o rosto desfigurado e o nariz quebrado depois dos chutes que levou do marido. Foi cruel, foi cruel, a crueldade que ele fez com ela, você está entendendo? Foi um livro. Se as medidas protetivas existem, se as leis existem, por que a gente continua morrendo? Quebre o silêncio.